Olha só, baby, do rato, do rato, do rato Vai, vai, é Guilherme Silva É diferente dos iguais, chicota, chicota, bem Alô galera que gosta de paredão, bateu a bota no chão Gosta mesmo é de forró, danço forró Curto um paieiro, também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco, pago, tiro, pau, razão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão